Como é que o CREA pode ajudar na concepção desse conselho, ajudar com ideias nessa questão da mobilidade? Nós temos, ao longo desses últimos anos, levantado essa questão da mobilidade urbana como um dos problemas graves da cidade do Rio de Janeiro, a nossa metrópole. E, ao mesmo tempo, temos procurado, através de estudos e através, inclusive, de documentos entregados diretamente ao prefeito, ou à prefeitura, ou à secretaria, sugestões. Entendeu? Isso é o caso do metrô, do BRT, que tem muitos problemas, né? E que é um problema grave, porque nós, ano que vem, temos Copa do Mundo, depois temos Olimpíadas, e a gente fica preocupado, diante do tempo cada vez mais exíguo, de resolver esse problema. E o que a gente tem visto são cada vez mais acidentes na supervia, acidentes permanentes, na questão do BRT, dos nossos viadutos. Então, o CREA vê isso tudo como... E que tipo de sugestões vocês podem dar para amenizar um pouco a questão desses acidentes e todos esses problemas? Olha, na questão geral, a gente entende que o problema mais grave, nós perdemos o tempo, o que era ter feito o metrô ao longo do planejamento que já existia nos últimos tempos e não foi feito. Então, agora nós estamos, digamos assim, correndo atrás do prejuízo. Os BRTs, de fazer correções imprescindíveis para diminuir o número de acidentes, a gente deu várias ideias detalhadas, tecnicamente. A supervia não adianta só investir em novos vagões chineses ou de que nacionalidade for, porque eles têm tecnologias que exigem um grau de sofisticação no reparo, então vai ter sempre vagão quebrando. O tipo de trilho que está ali preparado para receber um tipo de vagão desse não corresponde. Nós estamos com os trilhos antigos, então vamos ter problema de descarrilhamento. Ou seja, a ideia do CREA, quando é convidado para participar de uma comissão dessa natureza, é ao mesmo tempo dar as contribuições, porque nós nos sentimos como responsáveis em ter uma engenharia a serviço da nossa sociedade, mas ao mesmo tempo colocar essas críticas de forma muito firme, para que haja um planejamento do nosso transporte, do nosso meio do cidadão se locomover. E que esse planejamento está muito falho, e ele vem falho de muito tempo. A gente tem que parar com isso, tem que fazer um trabalho sério na área do planejamento de hoje para o futuro. Atualmente, na sua opinião, se continuar do jeito que está, pode virar um caos o sistema de transporte público no Rio de Janeiro? Eu diria que o transporte público no Rio de Janeiro já está um caos. Se nós imaginarmos que um ônibus pega fogo dentro de um túnel da linha amarela, a cidade para. Se tem um deslizamento de terra na boca do Rebouças, a cidade para. E assim vai. Se tem uma chuva forte, a cidade para. Então, nós estamos penalizando muito o cidadão da região metropolitana. Que o transporte é feito para dar segurança, rapidez e conforto. Onde é que a gente encontra isso no deslocamento do Rio de Janeiro do cidadão? Não é isso que a gente encontra. A gente encontra um cidadão preso nos engarrafamentos, gastando de três a quatro horas por dia entre ir e voltar, da sua cárcere para o seu trabalho. Isso não pode ser aceito. E como resolver isso? Resolver isso é fazendo um planejamento de médio e longo prazo. Porque nós já perdemos o, como se diz, o timing. Já perdemos a hora. Nós tínhamos que ter continuado com o que estava planejado para o metrô. Estava tudo planejado há 40 anos atrás. Entendeu? Que hoje nós teríamos, talvez não teríamos uma solução completa, mas nós teríamos um meio alternativo bom, que o metrô é uma solução boa, mas não com esse número de quilômetros que nós temos, que é irrisório, entendeu? Não resolve nada. E esse metrô para Barra, certamente, também não vai resolver. É muito pouco, diante do tamanho dos problemas. E os trens que também transportam um número grande de passageiros, também vivem numa situação que nós não podemos aceitar. Então, para resolver, nós temos que correr atrás do prejuízo. E a curto prazo não tem solução.